Bem-vindos, espectadores, ao nosso oásis de reflexão, onde desenterramos pérolas de sabedoria ancestral para enriquecer nossa jornada. Hoje, mergulharemos nas águas do bicarbonato de sódio, um tesouro humilde e extraordinariamente poderoso. Inspirados pela milenar medicina Ayurveda, que traça sua linhagem ao longo de 4 mil anos, convidamos você a desvendar como esse modesto composto pode se tornar um aliado essencial em nossa busca pelo bem-estar. Nossa missão é guiá-lo pelos recantos específicos do bicarbonato de sódio. Além disso, exploraremos como o bicarbonato de sódio pode se metamorfosear em um remédio natural acessível para problemas de pele, oferecendo instruções simples para criar uma pasta eficaz. Um gesto carinhoso para a pele que reflete nossa busca por soluções holísticas ao alcance de todos. Durante nossa jornada, enfatizamos a importância do equilíbrio, pois a moderação é a chave para incorporar essas práticas em nossas vidas. Revelaremos um toque distintivo. Um ritual especial que utiliza o bicarbonato de sódio como uma ferramenta para alcançar a harmonia interna. Acompanhe-nos enquanto exploramos essas nuances, trazendo serenidade e equilíbrio para o nosso dia a dia. Primeira lição. Alívio para desafios comuns. Nossa primeira incursão nos leva ao universo prático e fascinante do bicarbonato de sódio, revelando-o como um aliado formidável contra as agruras do cotidiano. Este modesto composto transcende sua posição na dispensa, destacando-se como um agente multifuncional capaz de enfrentar desafios comuns à nossa saúde diária. Aftas, dores articulares, azia e má digestão, incômodos universais que todos enfrentamos em algum momento, encontram respostas nas propriedades versáteis do bicarbonato. Sua eficácia não se restringe à superfície, mergulhando nas raízes dos desconfortos, oferecendo não apenas alívio imediato, mas também uma compreensão mais profunda das interconexões entre corpo e mente. Nessa exploração, não nos limitamos a abordar sintomas físicos. Adentramos o terreno da filosofia budista, onde cada grama de bicarbonato dissolve não apenas a azia, mas também desfaz a rigidez da mente. A fusão de ciência e sabedoria antiga se revela, à medida que aprendemos a enfrentar não apenas as manifestações físicas do desconforto, mas também as raízes psicológicas subjacentes. Dentro da efervescência do bicarbonato, vislumbramos não apenas um remédio prático, mas uma ferramenta que nos lembra da impermanência da aflição. Os ensinamentos budistas ecoam, não como clichês, mas como uma mensagem atemporal de que, assim como o bicarbonato dissipa as queixas físicas, a vida, com suas dores, é efêmera. No atrito químico, encontramos não apenas uma reação molecular, mas uma resposta à complexidade da existência humana. Segundo ensinamento, a revolução do bicarbonato na beleza da pele. Agora embarcamos na segunda lição, desvendando os segredos do bicarbonato de sódio como um aliado indispensável nos cuidados com a pele. Este composto simples transcende os rótulos convencionais, revelando-se como um remédio eficaz para desafios dermatológicos como eczema, dermatite e pés ressecados. A verdadeira magia está na habilidade do bicarbonato de equilibrar a pele, proporcionando não apenas alívio temporário, mas uma abordagem holística para restaurar sua saúde. Nesta jornada estética, exploramos não apenas a ciência da pele, mas também os princípios budistas de aceitação e equilíbrio. Assim como o bicarbonato trabalha em harmonia com a pele, os ensinamentos milenares nos instigam a aceitar nossa própria beleza, independentemente das imperfeições visíveis. Neste capítulo, a eficácia do bicarbonato transcende a mera solução cosmética. É uma expressão tangível de cuidado próprio. As bolhas efervescentes não apenas acalmam irritações da pele, mas também desencadeiam uma reflexão sobre como podemos nutrir nossa própria essência. Ao abraçarmos o bicarbonato como um aliado na jornada da beleza, descobrimos não apenas uma cura para aflições dermatológicas, mas uma ferramenta simples e poderosa para cultivar uma relação mais profunda e compassiva com nossa própria pele. Terceiro ensinamento O bicarbonato na vanguarda da higiene bucal A terceira lição nos conduz ao domínio crucial da higiene bucal, onde o bicarbonato de sódio se revela como um aliado formidável no combate ao mau hálito e na promoção de uma boca saudável. Aqui, desvendamos uma receita revolucionária para um enxaguante bucal refrescante, mostrando como a simplicidade pode ser a chave para uma saúde bucal duradoura. Ao mergulharmos nesse universo, não apenas exploramos a eficácia do bicarbonato em neutralizar odores desagradáveis, mas também descobrimos seu papel essencial na manutenção do equilíbrio do pH bucal. Esta não é apenas uma solução para o mau hálito, é uma estratégia completa para a saúde bucal, indo além das fórmulas tradicionais. A narrativa ganha profundidade quando incorporamos os princípios budistas, que nos lembram que a boca não é apenas um portal para a comunicação, mas também um reflexo de nossa higiene interior. A frescura proporcionada pelo bicarbonato não é apenas superficial, ela simboliza a purificação não só do hálito, mas também da intenção e expressão. Nossa receita de enxaguante bucal refrescante é mais do que uma mistura química. É uma poção que destila os ensinamentos da sabedoria antiga e os converte em práticas diárias. Assim, cada enxague torna-se uma celebração da integridade oral e um passo em direção a uma comunicação mais consciente e autêntica. Quarto ensinamento. Bicarbonato de sódio aliado inesperado para desempenho físico e saúde urinária. Avançamos agora para a quarta lição, revelando o bicarbonato de sódio como um aliado surpreendente no aprimoramento do desempenho físico e na promoção da saúde urinária. Esta não é apenas uma revelação científica, mas uma exploração prática de como esse composto simples pode transcender barreiras, neutralizando o ácido lático e promovendo o equilíbrio no pH urinário. Ao nos aprofundarmos nesse campo multifacetado, percebemos que o bicarbonato não apenas alivia a fadiga associada ao ácido lático, mas também se torna um impulsionador silencioso para aqueles que buscam otimizar seu desempenho físico. É mais do que um mero complemento. É uma ferramenta dinâmica para aqueles que buscam levar seus limites um passo adiante. No reino da saúde urinária, o bicarbonato de sódio assume a responsabilidade de gerenciar infecções e promover um equilíbrio crucial no pH urinário. Aqui, a simplicidade do bicarbonato se destaca, oferecendo uma abordagem natural para o cuidado interno, onde cada dissolução na urina é um passo em direção à estabilidade. Ao entrelaçar esses benefícios com os princípios budistas, somos lembrados de que a jornada física não é apenas uma busca externa, mas uma manifestação de equilíbrio interno. A efervescência do bicarbonato não é apenas uma reação química. É um reflexo sutil da alquimia que ocorre quando buscamos harmonia em todos os aspectos da vida. Assim, cada gole de água com bicarbonato torna-se uma dança entre o físico e o espiritual, impulsionando nos em direção a uma vida mais equilibrada. Quinto ensinamento. Sabedoria na moderação. Cuidados específicos e advertências com bicarbonato de sódio. Na quinta e última lição, traçamos uma linha cuidadosa na exploração do bicarbonato de sódio, destacando a importância da moderação e o discernimento consciente ao incorporar este composto em nossas práticas de saúde. Este não é apenas um capítulo de cautela, mas uma revelação sobre os cuidados específicos e advertências que demandam nossa atenção. Enquanto desvendamos os potenciais benefícios, somos igualmente chamados a compreender os limites do uso do bicarbonato, especialmente em casos de acidose metabólica, hipertensão e insuficiência cardíaca. A simplicidade do bicarbonato não deve nos iludir. É uma ferramenta poderosa que, quando usada inadequadamente, pode ter implicações sérias para a saúde. Aqui, os ensinamentos budistas ecoam em nossa busca por equilíbrio. Da mesma forma que a sabedoria exige moderação, os princípios antigos nos lembram que o caminho para uma vida plena é pavimentado com discernimento. Cada grama de bicarbonato carrega consigo não apenas a promessa de alívio, mas a responsabilidade de compreender as circunstâncias em que é apropriado. Esta lição serve como um farol, iluminando o caminho para a supervisão médica em condições específicas. Nossa jornada com o bicarbonato é mais do que uma exploração. É uma parceria com a sabedoria médica contemporânea. Assim, ao abraçarmos os benefícios do bicarbonato, também abraçamos a responsabilidade de cuidar de nossa saúde sob a orientação cuidadosa da ciência e da prudência. Ao encerrarmos este capítulo de descobertas, o bicarbonato de sódio se revela não apenas como um simples ingrediente de despensa, mas como um alquimista discreto em nossas vidas diárias. Cada ensinamento, desde os cuidados com a pele até a otimização do desempenho físico, desbravou caminhos inexplorados para aprimorar nossa saúde. Contudo, como em toda alquimia, o segredo reside na maestria do equilíbrio. Enquanto o bicarbonato oferece seu toque mágico, devemos dançar com ele com moderação e consciência. As advertências, como sombras na luz, nos recordam que, mesmo na busca pela saúde, a prudência é nossa aliada. Convido cada um de vocês a levar consigo não apenas as receitas práticas, mas a filosofia incorporada nessa jornada. Sejamos alquimistas de nossas próprias vidas, misturando ciência e sabedoria com graça. Que o bicarbonato de sódio seja a poção que inspira a consciência em cada gole, em cada aplicação. Dessa forma, encerramos esta jornada não apenas com conhecimento, mas com a chave para uma vida mais rica e vibrante. E aí E aí